Para acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. É hora do hino da República Tcheca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É dado o apito inicial, o jogo começa. Vem o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só falta... Defendeu bem o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. É só tiro de meta. Jogou na frente para ver o que dá. Tique. E eles ligaram o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Tique. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Tique. Lançamento por entre a defesa. É falta. Não tem o que discutir. Ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas. Não é para bater nelas. É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Chegou na marcação e recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. E agora? O que é que eu faço? Ele esperou até o último instante. Evitou o impedimento. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Impediu o ataque adversário. Tique. A posição é boa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem uma ótima oportunidade. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tá aceitindo. Ele deu a menor chance para a diversão. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. E já estamos com o segundo tempo em andamento. A República Tcheca. Dominou todo o primeiro tempo, mas o Pachukou. Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Está inaugurado o marcador. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. A metida de bola. Que beleza, hein? Ele não... Vem a batida! Opa! Que beleza! Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. Se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. A hipergente nova entrando em campo. Schick está sofrendo uma morgação implacável. Se você não quer correr risco, chega em cima dele com responsabilidade e não deixa esse cara nem pensar. A metida de bola pela direita. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. E a bola chegou nele. Que bela entrada, Milton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. A batida! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o gol. Baita defesa. O goleiro está garantindo o risco da vitória por enquanto. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o chute! Essa era para fazer 2 a 0. O goleiro foi muito dentro. Se toma o gol... Não sei não. Lançou para frente. Olhou e cortou essa bola. Fez falta, sim. Jogou a bola lá para frente. Tique! Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Vai marcar! Jogou! Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Era jogo para 0 a 0. Até melhor a classe no segundo tempo. E a vitória é justa. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele, terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto